A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou passar rapidamente 6 slides Para você ter uma ideia do que é a conferência Pode passar Houve um pastor nos Estados Unidos que ele disse uma frase muito interessante É possível que você nada possa fazer para alterar os ensinos do passado Não é verdade? Podemos não fazer muita coisa devido aos erros que foram cometidos como o pastor disse aqui que era a Assembleia de Deus no passado achava que a Assembleia era do cabelo E na verdade hoje não há venda por sempre dos programas se você não selecionar a sua vida está contaminada Mas nós sabemos que não é do cabelo você não tem bom é um veículo da místia que você pode usar para o peito evangélico Então é possível que você possa nada fazer para manter os ensinos do passado mas nós podemos mudar muita coisa Mas você é responsável pelo ensino dos que foram receber agora Ou seja, essa geração de agora o pastor ele é responsável Agora, a geração seguinte lá na frente não é responsável Nós somos responsáveis pela nossa geração Então nós temos que mudar os erros aquilo que nos tem ensinado corretamente para o povo hoje Amém? Objetivos dessa conferência Objetivos, olha nós temos aí Primeiro, vamos observar que a palavra de Deus adverte sobre os falsos profetas e os falsos vicinos e os falsos mestres estão trazendo tempestades à igreja verdadeira Tempestades de quê? Uma tempestade bem grande de falsos vicinos hoje e muitas igrejas cristãs Antigamente ele trabalhava com seitas lá fora Eram os mormons Eram os sessões de Jeová Eram os adventistas Era a voz da verdade Olha, irmão Marcos A voz da verdade é seita? É seita Nega a trindade Ele escassou a trindade Diz que a trindade não é uma bíblica Entendeu? Ah, mas eles cantam para Jesus Irmão, cantam para Jesus Até vai proberto Com Jesus Entendeu? Agora, quero saber o seguinte O que é uma igreja cristã? Uma igreja cristã que está acreditando no Pai e no Filho Espírito Santo A pessoa acredita no Pai e no Filho Espírito Santo Os três formando um somente Deus Crentes morreram aos muitos por isso Aos milhares por isso Foram levados a fogueira por isso E hoje nós estamos achando tudo normal Ah não Vamos cantar A voz da verdade Vamos participar Porque afinal de contas é uma igreja cristã Mas assim como as diventistas do sétimo dia Não são uma igreja cristã Segundo ponto Iremos aprender que devemos trabalhar pela fé Trabalhar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos Judas 3 Judas 3 está escrito que você tem que batalhar pela fé Mas não é batalhar dando um papo na cara dos outros Bater, bater o bobo Estirando Tentando se feijar na sua casa e você começa a dar uma biblada na casa dele na cabeça dele Não é dessa maneira Batalhar com uma cidadão com paz Mostrando que Jesus é o caminho Terceiro ponto Iremos verificar que estamos vivendo os dias que antecedem a vida de Jesus Amém? Escórdia disso Quantos acreditam que Jesus está aí nas mãos? Vão em breve Todos os sinais mostram E os grandes sinais são as cenas São Paulo São Paulo Será uma benção Porque este ano será feito aqui E o título deste ano Pode dar mais uma clicada É feitos 4 e 14 Feitos que sopram Sobre a Igreja Cristã Que feitos são esses? Existem os feitos do Espírito Santo Que é a coisa maravilhosa Você já sentiu o poder do Espírito Santo aqui, não foi? Quem não sentiu? Eu senti Você até já se escondeu Que Jesus Sobrou o vento aqui do poder dele Então são dele Da maravilhosa Força do Espírito Santo Mas existem ventos Vamos ler rapidamente Efésios 4 e 14 Existem alguns ventos que são estranhos A fé que é estranha Quem achar mais rápido que eu Quem for mais rápido a encestecina de Jeová Pode ler Quem vai ler pra nós aí Efésios 4 e 14 Ninguém achou? Então vou ler Para que não sejamos mais meninos inconstantes Olha, a Bíblia diz que nós temos que buscar o que? A maturidade Podemos ser menino 15 anos, 20 anos 50 anos de vida